Oi, eu sou o Felipe do Na Prática e essa é a websérie Processos Seletivos, que foi criada em parceria com a revista Exame, para te ajudar a mandar bem em processos seletivos e encontrar o seu emprego dos sonhos. Se você já participou de grandes processos seletivos, já deve ter se deparado com testes de inglês ou de lógica. A gente vai, nesse vídeo, te ajudar a entender um pouco melhor como esses testes funcionam e algumas dicas para você mandar muito bem. Normalmente, o objetivo desses testes é de eliminar vários candidatos de uma só vez e também de analisar o que é fundamental para a empresa e para aquela vaga que está sendo preenchida. Pensando em testes de inglês, o mais comum de aparecer são aquelas famosas pegadinhas no enunciado. Por isso, não sai preenchendo a primeira opção que você pensar e que parecer ser a certa. O importante é focar na interpretação do texto, ou seja, leia com cuidado cada uma das alternativas e entenda muito bem o que a questão está perguntando. Algo que sempre aparece que vale dar uma olhada são os phrasal verbs, que é um tema muito comum nesses testes online. Os testes de lógica são um meio para o recrutador entender a sua capacidade de resolver problemas. Não se preocupe, é um mito pensar que só pessoas de exatas mandam meia em testes de lógica. Na verdade, a gente usa a lógica no nosso dia a dia para várias coisas que a gente faz. Então, o objetivo do teste é você mostrar a forma que você raciocina e que você consegue estruturar esse pensamento. A mesma dica do teste de inglês também vale para esse. Interpretação de texto é o segredo para mandar bem nessas questões, porque muitas vezes a resposta está nos pequenos detalhes que você consegue ver ali no enunciado. Para esse teste, a principal dica é praticar. Normalmente, as questões têm a mesma temática e a mesma forma de resolução. Então, não deixe de procurar vários testes online para você treinar a resolução. Para todos os tipos de testes de lógica, algumas dicas também valem de forma geral. A primeira é procurar um lugar que você se sinta confortável, como o seu quarto ou o seu ambiente de trabalho, para preencher esses testes de forma que não te atrapalhe. Pensar em distrações em volta também é super importante para garantir que nada vai te interromper durante aquele tempo. Normalmente, são três minutos para resolver cada questão. Então, mantenha um cronômetro do seu lado, tanto na hora de praticar, quanto na hora de fazer o teste de verdade, para você conseguir controlar esse tempo. E aí, se as primeiras questões estão mais fáceis, aproveita para guardar bastante tempo para as finais que podem ser um pouco mais difíceis. Se esse vídeo te deixou mais preparado para enfrentar essa etapa dos testes online, não esquece de deixar o seu like aqui e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos dessa websérie de processos seletivos. Um abraço e até a próxima!